Música Temos a aposta objetivamente na economia, no emprego, tornar na batalha um dos conselhos mais competitivos, quer no ponto de vista da sua atração de investimento, quer no ponto de vista fiscal, e também tornar a batalha naquilo que é um território que seja agradável para viver, onde as pessoas tenham vivências diferentes, e para isso os instrumentos de planeamento de qualidade de vida para os cidadãos vamos procurar fazê-lo com mais incremento do que temos feito no último ano. Obrigado.